Júlião, o que a gente vai comer de bom agora nessa sexta? Tava tão bom, cara. Você também. Olha, a gente tá num estado que com muito esforço a gente come nossas moé. Muito. Muito. Tá foda, velho? É muito. É tipo um desafio. Nossa sorte que as moé é bonita, né, velho? Então ajuda. Se fosse feia, ó, sem comida. Beleza não se põe na mesa, mas se abre muito o apetite. Tá louco, não se põe na mesa, se põe na cama, cara. É lógico. Beleza se põe na cama, pô. Você tá doido. Vocês falando isso, o galanteador, o galanteador, o último romântico da Terra olhando em vocês e falando que absurdo. Mas peraí, mas a moé dele é bonita também, cara? Ele faz parte dessa estatística. Não precisa falar o nome dela. Só não posso falar. Não precisa falar o nome dela. A gente começou agora, calma. Os três aqui são muito bem felizados nesse aspecto também. Sim. A gente foi astuto. É diferente. Astuto, né, cara, astuto. Astuto. A grande verdade é o seguinte. Tô só o pó, Julião. O Julião, se alguém passar, joga uma moedinha no peito dele achando que é um mendigo. Então é um cavalo. Se jogando na Cracolândia ali, tô junto, tio. Eu na Cracolândia ali, tô no padrão. Tá no padrão. Olha uma olhada aqui, ó. Que beleza. Puta merda, velho. Tá foda, tio. Não, Julião. É capaz de jogar na Cracolândia. Tô até pensando em botar umas paradas no meu rosto, porque não tem mais rosto. Julião, se você fosse fazer o que aquelas meninas fazem lá, qual o nome é? Harmonização. Harmonização. Os caras iam falar três dias pra entregar a obra. Demonização. Sem contar a quantidade. O cara vai falar, ó, pra cada lado vai meio litro, pelo menos. É, pra encher tudo isso aí. Perdeu toda a gordura do corpo? Sabe aquelas almofadas murchas? Tá assim meu rosto, velho. Perdeu toda a gordura do corpo, velho. Tá foda, velho. Sobrou mais nada. Tô tipo o esqueleto do He-Man, velho. Mas, Julião, tá foda, velho. Tá seco, mano. Tá seco. Estamos. Eu vi o seu vídeo também. Você tá bem pra caramba, cara. Tô melhorando, tô melhorando. E assim, né? Impressionou. Você me falou que tava muito ruim a sua perna. Eu vi ali, eu falei, caramba, já tá cortando, fibrando. É, a perna tá cortando bem. E assim, né? Sem treinar. Hoje era treino de perna. O joelho não recuperou. Não, calma. Tudo tem seu tempo. Step by step. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vamos falar de efeitos da preparação. Coisas difíceis que vocês estão passando na preparação. Em primeiro lugar, acho que é sono. Nossa. Eu acho que pro Julião é a fome. É a fome que não deixa dormir. Porque assim, cada um tem um... Vamos dizer assim, entre aspas, um demônio. Por exemplo, eu, Moussi, eu lido muito bem com a fome. Eu sempre lidei. Por quê? Diferente do Julio, que é atleta open, que a vida inteira comeu uma tonelada, eu, faz muito tempo que eu tô na Classic, então eu como muito menos. Então, sabe, você pode explicar isso melhor pra nós. Mas é uma situação fisiológica, mas também emocional. O Julio a vida inteira brigou pra comer. E aí, de repente, ele se vê sem poder comer. É foda. O corpo deve falar pra ele, você tá ficando louco, cara? Mas o psicológico fala, cara, você tá no melhor físico da sua vida. É. Aí segura, né? Aí, velho. Aí você tá motivado. O Julião fez um depoimento aqui, velho, que viralizou. Tipo assim, porque ele foi de uma espontaneidade, ele falou assim, Renato, você não tá entendendo. Eu tô vendo comida no chão. Sabe assim, comida no chão me dá vontade. Comida no chão. Caramba, bicho. Isso e assim. Aí você entende o que é fome de verdade. Que é diferente de vontade. Buchada de bode. Qualquer coisa. Vá tapar. Você não comeria nunca? Nunca. Nunca. Comeria aqui se você botar um quilo, velho. Mano do céu. Agradeceria demais. Demais. Aí você começa a entender que eu vi aqui no Nordeste, meu pai, na época dele, eles comiam calango, né? Porque não tinha comida, então caçava calango quando conseguia. Ou que plantava da terra. Então ele tinha uma mandioca pra comer. Carne calango? Carne de calango. E às vezes, ele nunca tomou, mas ele falou que na cidade onde ele morava, chama-se Tabira, Pernambuco. Tinha gente que fazia sopa de pedra. É real esse bagulho? É real. Caldo de pedra. Ô louco esse ali. É. Era uma outra época, né? Meu pai morreu com 70 anos. Então a gente já tá falando de 80 anos atrás. Não, é. Exato. Entendo. Eram lugares que realmente a ajuda não chegava. Não tinha água esses dias atrás, né? Então você imagina 80 anos atrás, não tinha saneamento básico, não tinha nada, cara. Mato. Não chegava ajuda. Nem mato tinha, né? Por causa do sol. Então, imagina, seca total. Pessoal tendo que buscar água na lata d'água na cabeça, a quilômetro do local. Pra beber. Às vezes contaminada. Exato. A comida era mantida fresca através de gordura. Então coloca, quando tem carne, né? Na banha pra conservar. Ou salga. Ou salga demais. Faz charque. É isso. O padrão deles. O meu problema, eu acho que o meu maior problema é que meu cérebro tá começando a pifar. E eu tenho um outro lado, né, cara? Eu administro uma fábrica e aí, às vezes, eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar. Nenhuma, nenhuma. Vontade zero, cara. Aquela coisa de... E aí eu vou, às vezes, me arrastando. Só que as pessoas, elas não têm, do outro lado do meu trabalho, elas não têm noção do que eu faço. Então, vem os problemas, vem as situações, vem contratos, vem coisas pra você ler. Eu não consigo. É assim. Eu tento. Eu não consigo me concentrar. Dificuldade de foco. Dificuldade de foco é dificuldade de você conseguir ter paciência pra ler. Sim. Porque você tá num nível de irritabilidade, de fraqueza. E assim, a primeira coisa que te consome antes do físico é a mente. É. E memória? Terrível. Terrível. Às vezes, o Maurício me pega ali com o Maurício tentando lembrar de falar algo e eu não consigo lembrar, cara. Tipo, esquecendo o nome de pessoas, esquecendo o nome de algumas coisas dentro da fábrica. Cara, eu trabalho com química. É. Foda. É foda, entendeu? Eu trabalho com química, com formulação, com matérias-primas, com nomes específicos, com fornecedores específicos. Você fica esquecido, né? Não tem jeito. Cara, então a minha luta é conciliar. Internet lenta. A internet fica lenta. A minha luta é conciliar. É, às vezes, acordar. Por exemplo, eu vou dormir e falo assim, amanhã eu tenho que acordar, fazer meu cardio. E eu tenho que ir pra fábrica, porque eu tenho isso, isso e isso. Quando eu termino de fazer meu cardio, eu tenho o carbo na primeira e na segunda refeição. Comer um carbinho já deu sono. É. Eu tenho o carbo às oito da manhã e às onze e meia. Das onze e meia até às oito da manhã do outro dia, é só frango ou peixe ou salada. Quanto que dá de carbo por dia, mais ou menos? Meu carbo dá oitenta gramas de carbo por dia. Ó, tem pesquisador que assume que a parte, em média, cinquenta gramas de carbo, você tá entrando numa dieta cetogênica. Você tá percebendo... Agora faz isso com cem quilos, quase. Exato. Você tá... Você pega o Pauli, por exemplo, ele fala que é um percentual do seu volume calórico total. Então, o que você tá experimentando? Você tá experimentando uma dieta cetogênica no fisiculturismo. Sim. Eu já tinha feito essa experiência na Open. Deu muito certo, mas eu fazia com gordura, hambúrguer. Você tinha reserva de outras calorias. A minha gordura é zero. É só residual de alimento. Por exemplo, eu tenho só clara. Por exemplo, é cinco claras. Por exemplo, eu tenho clara, aveia, peixe, frango e uma de carne bem limpa, vermelha bem limpa. É cetogênica, mas ela limpa demais pra chegar no nível de gordura, né? Eu fiz o cálculo da minha dieta. Eu estimei 20 gramas de gordura residual, os 80 gramas de carbo e as 280 gramas de proteína ao dia. Dá aproximadamente 1.500 calorias. Nossa senhora, Renato. Só que eu tenho um basal de 2,7. Eu faço 40 minutos de cardio de manhã e não é um cardio qualquer. Eu faço arctraining, então é um cardio mais forte. Eu tenho estímulo pra posterior de coxa e estímulo de glúteo de manhã. E ainda faço um treino pancado aqui. E assim, os treinos que eu fazia com ingestão calórica alta são os mesmos treinos de agora. Eu mantive todas as cargas. Então o nível de esforço é o mesmo. Quem gostava de fazer isso era o Patrick Tur. Ele mantinha a intensidade do mesmo jeito. A única coisa que eu fiz é diminuir o volume. Entendeu? Então o volume é menor. Então é uma hora de treino. Vamos ver por Harris Benedict quanto tá isso. Você tá com... O quê? De peso hoje. Hoje eu acordo com... Em jejum? Tô acordando em jejum 98. Tá, 98. 98 ou 97. Vezo 23,6. Mais 30%. Isso daqui é o teu basal. É. Ó. 3 mil cacau. É. Falei. 2.700. Você tá consumindo 2.700. Então, cara... Não, não. Eu tô consumindo 1.560. Ah, é 1.560. Nossa, cara. Só que tem o cardio, o treino e eu tenho mais 20 minutos de cardio à noite. Nossa senhora. Isso é uma dieta... Eu devo estar gastando umas 4.500 calorias. Pelo menos. Se o meu basal é 3, 4.500 calorias. Então, sabe o que muda esse algoritmo? Muda, por exemplo... 3 mil de déficit calórico, tá bom, Julião? Nossa. Então, o que... Menos 3 na conta todo dia. Sem reserva de gordura pra ti. A única conta sua que tá pobre é essa. É. O que muda esse algoritmo, na verdade, é a variação de função tiroidiana. Você até consegue... Tá certo. Você até consegue treinar, né? Mas aí, aonde que fica o rebote? Fica nas outras atividades do dia. Então, pra você... É como se você drenasse tudo aquilo que você tá consumindo pra poder treinar. E aí você sente a dificuldade pra trabalhar, a dificuldade pra se concentrar, a dificuldade de memória, né? É o foco energético direcionado pro treino total. E que são coisas que a gente... Não é preciso explicar pra galera. São condições excepcionais, né? A gente tá falando de um preparo de um fisiculturista. Isso não é uma estratégia de emagrecimento. Não, tem data. Exatamente. E eu conto as horas, Julião. A gente conta os dias. Agora faltam 15 dias. Duas semaninhas. E assim, isso não é saudável, isso não é sustentável, isso é alta performance. E assim, isso não é saudável. E assim, isso não é saudável. E assim, isso não é saudável. O que é isso?